A TV Menorá apresenta Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. No lugar certo! O texto em Mateus, capítulo 28, versículos 18 até o 20, revela a maravilha que é ter o Senhor conosco todos os dias. Deus nos observa e vê os sentimentos e pensamentos do nosso coração. Quando estamos em um lugar distante da nossa terra, Ele está conosco, Ele nos sustenta, nos ampara e nos capacita a pregar a verdade. Há pessoas neste local que precisam ouvir o Evangelho, para decidirem-se diante de Cristo. Onde estamos, precisamos dar testemunho do nosso sustentador. O mundo testemunha de Satanás e nós devemos testemunhar de Cristo. Alegre-se por estar onde está e sirva Jesus neste lugar. Deus te abençoe. Deus fala com você.